Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vou estar aqui mostrando pra vocês o que você não deve fazer de ROG no Overwatch, beleza? Gravei essa gameplay bem simples aqui, beleza? Que foi contra uma Ana. E é o seguinte, eu sou o tipo de ROG que gosta de ficar circulando bastante, beleza? Eu não fico muito na linha de frente. Eu jogo como terceiro DPS, certo? Isso não é muito bom no competitivo, beleza? Mas como é que é que eu play aqui? Então eu resolvi jogar dessa forma mesmo, certo? Só que qual é o problema de jogar dessa forma? É a Ana, cara. Tem uma Ana lá do outro lado. Então, quando tiver Ana, não é bom fazer isso, beleza? É melhor ficar mais com o seu time. Porque, tipo, se ela te deslipar e tacar a granada, já era. Se você estiver fora de posição, como eu fiz aí duas vezes nesse vídeo, beleza? Vou estar aí mostrando pra vocês, certo? Então, curtam o vídeo. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.